Quais são as consequências que nós podemos ter em não olhar para a importância do fortalecimento do assoalho pélvico? Que problemas a gente pode desencadear? Nosso assoalho pélvico é composto, ele é nosso chão mesmo, é nosso piso. Nós somos feitas, todos os seres humanos, nós temos dois diafragmas, né? O diafragma respiratório e o diafragma pélvico. E o diafragma pélvico, o nome mesmo, como ele já diz, é o assoalho, é o nosso piso. Então, ele funciona sob pressões o tempo inteiro e com um trampolim. E ele é feito, né? Esse assoalho pélvico de músculos, tendões, ligamentos, inervações e vascularização, né? Por sangue. Então, qualquer coisa que aconteça lá da pontinha do pé até o último fio do cabelo, ele reverbera, ele sobrecarrega e bota a pressão em cima desse assoalho pélvico, dessa pelve, desse centro. Então, pra mim, se não é mais importante, né? Depois do nosso cérebro, quem sabe? Mas é uma das partes mais importantes do nosso corpo, porque é ali que carrega toda a carga. Não só a carga física, mas a gente sabe cada vez mais que a carga é emocional. E também essa pelve, esse assoalho, ele também é o que secciona, né? Então, ele tem muito a ver com a nossa sexualidade. Então, numa visão mais de conflito biológico mesmo, a sexualidade tem toda a ligação com essa região. Por isso, a ginecologia emocional tem realmente tudo a ver, porque realmente ali a gente tira muitas emoções, né? Muitos sentimentos e emoções. Então, tratando, fortalecendo essa região, né? Tendo consciência, que eu gosto muito de usar essa palavra, consciência do seu corpo, da sua pelve, né? Da sua vulva, do seu assoalho pélvico, você também tem mais consciência de si mesma. Então, seja com o diário do ciclo, com a conexão com o seu sagrado feminino, seja com o contato com a sua sensibilidade, perceber que tem um vermelhidão naquela região, que eu, na relação sexual, tenho uma flatulência vaginal, e aí eu já percebo que tem uma fraqueza naquela região. Tudo isso é por consciência. Se a gente não leva atenção para essa região, a gente não consegue perceber se tem alguma coisa errada acontecendo ali. A gente não leva atenção para essa região,